E aí vem com o DJ Paulinho, que o DJ Paulinho é o cara do momento, tá ligado? Bota esse nome dentro da tua xereca, tá ligado, moleque? Faz melhor, bria, bota esse nome dentro do teu cozinho pra todo que esquecer, tá ligado? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? E aí Paulinho, manda só pra elas, Adrião Aí manda só pra elas Eu quero que o amor vai se fuder Porque as minas do Elipa tão querendo o quê? Fuder, 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 fuder E as minas do baile tão querendo o quê? Fuder, 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 fuder E as minas do Elipa tão querendo o quê? Fuder, 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 fuder E as minas do baile tão querendo o quê? Fuder, 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 fuder E as minas do Elipa tão querendo o quê? Cê não pode fazer bebê Várias, várias mamas do Nubank Eu vou levar essa pra Biela Vai ser papapá, papapá Papapá na teca dela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca Pó, pó na teca dela O treta aqui na favela E tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de pressa Um arsenal de bala Agora toma, faz Toma, toma, jada Agora toma, toma Toma, toma, jada Agora toma, toma Toma, toma, jada Agora toma, toma, jada DJ Paulinho de novo Pegou a moto e vrrra E deu a puta na garupa 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 E vrrra Tô louco no bailão Porra nessas puta Tô louco no bailão Porra nessas puta E vrrra Vrrra Da xereca da guzim, pô Para o DJ Paulinho, vem, pô E tô bem devagarinho E tô bem devagarinho Da xereca da guzim, pô Para o DJ Paulinho, vem, pô E tô bem devagarinho E tô bem devagarinho Da xereca da guzim, pô Para o DJ Paulinho, vem, pô DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri